O objetivo 10 acaba de ser tomado. Tomamos o objetivo alto. O objetivo 10 acaba de ser tomado. Controlemos o objetivo dela. Acabamos de perder o objetivo charge. 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 Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Objetivos suficientes para mudar o resultado da batalha. Acabamos de perder o objetivo charge. Perdemos o objetivo charge. Atenção! O objetivo charge está perdido. O objetivo charge está perdido. Atenção! Não está percibido. Ah, meu Deus! Um... 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 Atenção, estamos perdendo o objetivo Baker. Atenção, estamos perdendo. Atenção, estamos perdendo o objetivo Baker. Atenção, estamos perdendo o objetivo Baker. Atenção, estamos perdendo o objetivo Baker. Atenção, estamos perdendo. 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 O seu companheiro foi pro Gulag. Ele vai lutar pela chance de remobilizar. Vante inimigo ativo. Companheiro liberado para remobilização. Atenção. Atenção. Atenção, estamos perdendo. Para o fim doação. Atenção, estamos perdendo . Atenção, estamos perdendo. Tchau. 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 Boa. Se não dá pra construir, vai ter que suar a camisa. Tchau. 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 Alguém quer laplar em possas? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Radeiro acionado. Vou infiltrar e detonar. Vai explodir em movimentação. Explosão iminente. Lançando frag. Estão posicionando a carga do Drift. Estão superando na frag. Estão posicionando a carga do Drift. Estão posicionando a carga do Drift. Estão posicionando a carga do Drift. Vamos lá.